Música Eu já não te tinha dito que nem sempre chego cedo E por conseguinte vezes há que já não estou capaz E por conseguinte vezes há que já não tens rapaz E até te vou dizer eu muito mais Estive com quem quis e pergunto porquê que também não sais Teta a tete, temos muito que falar Enquanto eu lasco o presunto que já lá vai o jantar Quando adormeces para lá, fico preso no sofá Afinal, se me queres cá é só para ver a TV Meu bem já vai saber, para mais voar meus pais Não queres a minha mão, acaba-se este malhão Oh Suzete, falemos olhos nos olhos Apetece-me a um cachorro, também queres com ou sem molhos Mete, mete, esse teu ar de medeta Enquanto tu vai que eu morro, eu vou numa mini preta E eu já não te tinha dito que nem sempre chego cedo E por conseguinte vezes há que já não sou capaz E por conseguinte vezes há que já não temos paz Na internet não te falta diversão Ai vida de likes e loles, nem aos cliques das vazão Vinte e sete, que rica idade tu tens Ainda não tens carnes moles, nisso estás de parabéns Quando adormece para lá, fico preso no sofá Afinal, se me queres cá é só para ver a TV Meu bem já vai saber, para mais voar meus pais Não queres a minha mão, acaba-se este malhão Quando adormece para lá, fico preso no sofá Afinal, se me queres cá é só para ver a TV Meu bem já vai saber, para mais voar meus pais Da minha mãe, acaba-se este malhão Mas que frete, deixa-me estar no lazer Enquanto não estás nos teus dias, o que é que eu hei de fazer? Arlete, o nome da tua mãe De tanto que te arrelias, também te ficava bem Eu já não te tinha dito Que nem sempre chego cedo E por conseguinte vezes Ah, capaz E por conseguinte vezes Ah, não há paz E etc Além deste malhivo Vou comer umas gemadas Com outros ovos Ou põe-os Na retrete Que isto aqui não se segura Ai, há revistas atrasadas Vou pôr em dia a leitura Quando adormeces para lá Fico presa no sofá Afinal, se me queres cá É só para ver a TV Oh, meu bem já vai saber Que para mais voar meus pais Se o coração já não pula Termina aqui esta chula Aprende a TV 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 Obrigado.